Se você estiver com a palavra, dentro do teu espírito Como a palavra de Deus diz, estará preparada e ficará firme para sempre Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido Somente aos teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Fé em Deus, irmão Comento com Rony e Dieguinho, já de sonhos, objetivo da dívida nas ruas O estresse nos tem corrompido, do trem lotado que a gente pega pra ir pro trabalho Pessoas estressadas reclamando em desabafos, mortas sem sonhos Objetivo, expectativa, vários futuros pro ralo, empurrados com a barriga Um passando pro outro, energia negativa, rostos tristes exaltos sem nem ter começado o dia Todos reclamam, mas continuam com essa rotina Porque esse medo, cadê a fé na força divina? Tem medo de opiniões, medo de sonhar demais Medo de ser diferente, medo até de arriscar Mas se aceitar e acreditar que esse é seu futuro Será o motivo de Deus, ser te viado a esse mundo Com fé, foco na caminhada que Deus ilumina Mesmo que virem as costas, corra pelo que acredita E querem seu fracasso, mas continuará seus passos Que por Deus é abençoado E ninguém irá te derrubar, nem te prejudicará Porque é abençoado E continuará seus passos Que por Deus foi escrito e traçado E ninguém irá te derrubar, nem te prejudicará Porque é abençoado Eu vou levar desse trajeto independente do momento Botando amor no que eu faço Botando o sentimento nessa missão que eu trago Que vem sobre mim, que pesa cada dia Já me fez muitas vezes aqui cair Por transparecer o bem, ter fé a todo momento Resgatar a cada pessoa e ter Responso e que escrevo Porque o demônio vem pra destruir Vem pra desviar Te oferecer droga, bebida e pros rolê Vou te chamar, provocar, olha lá O mané não quer colar vários uísque Muita droga e mina pra nós fatiar Eu tô fora, cara Eu quero a salvação de Jesus Cristo Incentiva as pessoas a seguir Encontrar seu caminho De adoração a Deus porque ele mostra sua obra Irá saber o caminho correto pra você seguir agora Quando todo ser vivo Ouvi a trombeta tocar Começa a sumir as pessoas O que a ciência vai explicar Será Jesus arrebatando um por um de alma pura Realizando sua missão Como diz nas escrituras Se tiver uma missão Obra pra se realizar Mil cairão ao seu lado E você vai continuar Eu quero em seu fracasso Mas continuará seus passos Que por Deus é abençoado E ninguém irá te derrubar Nem te prejudicará Porque é abençoado E continuará seus passos Que por Deus foi escrito e traçado E ninguém irá te derrubar Nem te prejudicará Porque é abençoado Assim como já abençoada Que por Deus não erra Homem íntegro na semelhante a esse homem Nessa terra teve muitas riquezas Pasto em números E hectares muito ouro Fartura e os banquetes familiares Deus o testou Deixou o demônio entrar em sua vida Tirou riqueza Filhos o lançou Os seres malignos Mesmo assim Jó não blasfemou Não fraquejou Calou a boca do diabo E provou a Deus o seu amor E a Deus apareceu A Jó e seus amigos E abençoou por ser seu fiel E verdadeiro filho Devolvendo tudo Ovelha, camelo, terra e ouro Como foi vindo dos justos Venho logo tudo em dobro Venho outros dez filhos Saúde restabelecida Viveu 140 anos Já fartos dos seus dias Deus me fez cantar, compor Também fui salvo Por isso tenho orgulho De dizer que também sou abençoado E querem seu fracasso Mas continuará seus passos Que por Deus é abençoado E ninguém irá te derrubar Nem te prejudicará Porque é abençoado E continuará seus passos Que por Deus foi escrito e traçado E ninguém irá te derrubar Nem te prejudicará Porque é abençoado Fé em Deus, irmão Que seja abençoada a sua missão Amém 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 Obrigado.